Tem um recado muito importante pra você, Residencial Bela Vista, recebendo aqui o seu Fidelis. Novamente, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, o empreendimento nós já conhecemos. Portaria 24 horas, estacionamento, quadra de esporte, piscina, churrasqueira, enfim. Mas e para comprar? O financiamento, seu Fidelis, é fácil ou não? Muito fácil. Olhando pra aquela câmera, por favor. Muito fácil, Israel. Israel, inclusive nós percebemos na última reportagem que o nosso secretário municipal citou que Três Lagoas é o segundo município que mais emprega no MS, né? Então, nós é uma cidade muito pujante e isso fez com que a Índia removesse toda a estrutura pra construir esse empreendimento de 215 casas. O financiamento é muito fácil, é do programa Casa Verde Amarela, tem muitos benefícios e os nossos corretores especializados estão aptos pra explicar toda a dinâmica do financiamento. Boa! Agora fala pra gente onde é que esses corretores estão aguardando pra conversar aí com esse povo que quer dar o adeus pro aluguel. Essa questão do adeus pro aluguel realmente pegou, só paga o aluguel realmente quem não tem a todo aquele conceito de se aliar à Caixa Econômica Federal. Mas é um programa muito acessível a todos e os nossos corretores estão aptos pra atendê-los. Lá na Avenida Olinto Mancino, número 1011, com a Paula Abadia e também na imobiliária da Ana Luísa Imóveis. Todos estão lá aptos para receber a população de Três Lagoas. Então, meu amigo, minhas amigas, você que está querendo aí uma casa nova, morar com comodidade, tranquilidade, condomínio Bela Vista. Seu Fidelis, novamente, muito obrigado, boa sorte e bons negócios pra índia empreendimentos. Nós é que agradecemos o Israel Espíndola por toda essa receptividade. Muito obrigado. Obrigado. Pode sair por aqui. Obrigado.